A partir de agora, você ouve o podcast semanal Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Olá, amigo ouvinte, paz e bem. Desde já agradecemos a sua audiência e pedimos a intercessão da Santíssima Virgem para que possamos conduzir o nosso podcast semanal segundo a vontade de Nosso Senhor. Eu sou o professor Raimann e você está ligado nos Cooperadores da Verdade. Apresenta este programa comigo a minha esposa, Maria Carolina Raimann. Tudo bem, Carol? Tudo ótimo, Raimann. Graças a Deus. Salve, Maria Imaculada. E nós temos a alegria de receber aqui nos estúdios Josef Hatzinger a nossa amiga Jéssica Seminski, que mora lá em Foz do Iguaçu, está de férias aqui em Santa Catarina e veio nos conhecer pessoalmente. Tudo bem, Jéssica? Tudo ótimo, Carol. Então, Seminski, esse é polaco? O que é isso? Polaco mesmo. É polaco mesmo. Polaco mesmo. Que orgulho de ter um sobrenome polonês. A Polônia é um dos países mais católicos do mundo ultimamente. A cidade onde eu nasci, São José dos Pinhais, também tem muito polaco. Ucraniano também, tem bastante ucraniano, mas tem bastante polaco. Então, eu estudava com bastante crianças que tinham sobrenomes assim parecidos com esse seu Jéssica. A Jéssica é ouvinte dos Cooperadores da Verdade já há algum tempo, né? Mas nós nos conhecemos há pouquíssimo tempo pela internet, né? Porque, pessoalmente, nós nos conhecemos hoje, né? Hoje. Hoje que ela está, que veio de Foz do Iguaçu para passar uns dias aqui em casa. Não sei se ela é terrorista, não sei se ela tem algum problema, algum distúrbio mental. Se quando a gente for dormir ela vai jogar um gás ali, alguma coisa, não sei. Mas foi acolhida aqui em casa, né? Porque, né, nós conhecemos através do Isaac. O Isaac Miranda, que já fez algumas participações aqui nos Cooperadores da Verdade. Inclusive, participa junto conosco da confraria Chesterton, né? É um grande amigo, o Isaac. E que a gente não sabe ainda muito bem se... A gente diz que a Jéssica é a namorada do Isaac. É namoro ou amizade? O povo quer saber, é namoro ou amizade, né? Se é namorado, se é pré-namorado. Eu ouvi falar isso pré-namorado, foi a primeira vez na vida que eu ouvi. 41 anos eu ouvi a expressão pré-namoro. Ou então são duas pessoas que estão se conhecendo. Prefiro isso. Não sei como é que está esse negócio aí, né? Mas, enfim, fazemos votos, né? Que tudo corra conforme a vontade de Deus, né? Que se for para vocês casarem, terem muitos filhos. Que se esse é o caminho do Isaac e se tornar um católico convicto. Porque ele é ainda um católico de meia tigela, né? Mas a gente está rezando aí por vocês, né? E eu gostaria que você se apresentasse para os nossos ouvintes. Falasse um pouquinho mais sobre você. O que você faz, com o que você trabalha, onde você mora. Enfim, fica à vontade, Jéssica. Então, eu trabalho em uma livraria, né? Uma livraria, Cebo Cultural. É uma feira. Trabalho direto, já faz alguns anos. E eu gosto bastante, né? Mas vamos ver o que Deus nos espera. Eu acho que agora Deus quer algo diferente. Sou estudante de Biologia há um ano e pouco. Quero me tornar professora futuramente. E aguardar para ver se realmente é isso que Deus quer. Olha aí, mais uma professora de direita, hein? Mais uma professora que a gente não vai precisar ter medo de entregar os nossos filhos para ela. Não vai falar de ideologia de gênero e etc, etc, né? Falar o que é realmente a Biologia. Que ela é exata, né? Exato. Muito bem. Então, nós gostaríamos de mandar aqui o nosso grande abraço a todos que nos acompanham no site, nas redes sociais e nas diversas rádios que nos retransmite. Se você é como a Jéssica, um amigo da verdade que é Cristo, fique conosco. Pois aqui se fala a verdade, custe o que custar. Doa a quem doer. Sim, o nosso apostolado é de apologética católica pela hermenêutica da continuidade, mas todos são bem-vindos. Se você não é católico, continue conosco e, quem sabe, até o fim deste programa, Deus te converte. E nós queremos te convidar agora para rezar junto conosco. São tantas coisas para agradecer, não é mesmo? São tantas pessoas que nos pedem orações. Junte as suas intenções, as nossas intenções e rezemos juntos. Em nome do Padre, e Filho, e Espírito Santo. Amém. Pater nosso, quem está no céu, santificado em nome de Deus. Venha ao reino de Deus, que as suas voluntas sejam em céu e em terra. Pai nosso cotidiano da novas odiais, e diminui as novas de vida nossa. Sejam nos diminui as novas de nossas vidas, e não nos inducamos em tentação, mas nos liberamos a malu. Amém. Ave Maria, graça plena, Dominus Tecum. Benedicta tui, mulheribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amém. Glória à Pátria, et Filho, et Espírito e Santo. Siculter et in principio, et nunc et semperet in sécula, séculorum. Amém. Senhor, quem sois vós em quem sou eu? Vós, o Altíssimo Senhor do céu e da terra, e eu, o miserável vermezinho, vosso ínfimo servo. Grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, iluminai o meu espírito e dissipai as trevas da minha alma. Dai-me uma fé íntegra, uma esperança firme e uma caridade perfeita. Concedei, meu Deus, eu vos que conheça muito, para poder agir sempre segundo os vossos ensinamentos e de acordo com a vossa santíssima vontade. Absorvei, Senhor, eu vos suplico o meu espírito. E pela suave e ardente força do vosso amor, desafeiçoai-me de todas as coisas que debaixo do céu existem, a fim de que eu possa morrer por vosso amor. Ó Deus, que por meu amor vos dignastes morrer. Amém. E continuamos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E no quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos papas, que foram canonizados. Na história da igreja, já tivemos 265 papas. Francisco é o papa de número 266, mas nem metade deles foi considerado santo. Aliás, alguns muito pelo contrário, né? É verdade. E no último programa, nós falamos de São Gregório VII. A Vida dos Santos Carol, quem foi o santo papa escolhido para o programa de hoje? O santo de hoje é São Celestino V. Conta para o povo, então, Carol, um pouquinho sobre a vida de São Celestino V. Pedro de Morrone, penúltimo de doze filhos de humildes camponeses de Zérnia, onde nasceu em 1215, é figura emblemática do século de grandes santos, como São Francisco de Assis e São Domingos, mas também de profundas lesões no corpo da igreja. Foram necessários dois anos de conclave para que os cardeais chegassem a um acordo sobre a eleição do papa na humilde pessoa do ermitão, Pedro de Morrone, que assumiu o nome de Celestino V. O pontífice octogenário, eleito a 5 de julho de 1284, depôs a tiara a 13 de dezembro do mesmo ano, fazendo um gesto muito discutido pelos contemporâneos quanto à interpretação. Dante chegou até a colocá-lo no seu inferno, dando como causa, abre aspas, aquele que fez por covardia a grande renúncia, fecha aspas. Ao contrário, foi precisamente nesta oportunidade que o piedoso pontífice mostrara uma extraordinária firmeza de espírito, renunciando à tiara quando percebeu que príncipes e cardeais faziam perigosas manobras políticas a respeito de sua pessoa. Criado na serena paz do campo, primeiro esteve no mosteiro de Santa Maria de Faifole, depois numa gruta do Monte Pelenco, em completa solidão. Fez a primeira viagem a Roma, no ano de 1238, e lá foi ordenado sacerdote com a licença de levar vida eremítica. Estabeleceu-se, de fato, no Monte Morrone, perto de Sulmona, depois do Monte Maiella, onde em 1246 fundou a primeira comunidade eremítica, que em 1263 o Papa Urbano IV aprovou, inserindo-a, porém, na Ordem Monástica Beneditina. Para defender a nova Ordem dos Irmãos do Espírito Santo, mais conhecido por Celestinos, Pedro de Morrone não hesitou em ir, em 1274 ao Conselho de Leão, obtendo o reconhecimento do Papa Gregório X. De volta à Itália, o Santo Eremita, impulsionado pelo desejo da solidão, andou de um lado para o outro para visitar as várias comunidades monásticas, mas, sobretudo, para se subtrair às várias visitas de devotos admiradores que o procuravam por causa da fama da sua santidade. Em 1286, convocou o capítulo geral da sua congregação e, nesta Assembleia, demitiu-se de prior, escolhendo para morada primeiro o ermo de São Bartolomeu de Logio, depois o de São João de Orfente, em seguida o ermo de Santo Onofre, onde recebeu a notícia de sua eleição ao sumo pontificado, ao qual renunciou cinco meses depois. Não conseguiu voltar à suspirada paz do ermo, pois o seu sucessor, Bonifácio VIII, temendo que os que apoiaram a eleição de Celestino V, criassem novas dificuldades, a igreja teve-o sob guarda no castelo de Fumone, onde o ex-papa viveu os últimos meses de sua vida no completo isolamento. Aqui, o colheu a morte a 19 de maio de 1296. Clemente VI o proclamou santo a 5 de maio de 1313. São Celestino V, rogai por nós! Quer conhecer melhor este apostolado? Acesse nosso site, cooperadoresdaverdade.com Lá você encontra todos os podcasts desde a primeira temporada para ouvir gratuitamente. Além disso, tem vários textos de espiritualidade católica à sua inteira disposição e também diversas novenas para você ouvir e rezar junto conosco. No site, você encontra os links para as nossas redes sociais. Isso mesmo, Twitter, Instagram, Soundcloud, Facebook, YouTube e Spotify. O site cooperadoresdaverdade.com é atualizado toda semana, gente. Então, corre lá! Acesse o site e assina o nosso feed para receber atualizações. Aproveita e curta a nossa página no Facebook. Se inscreve lá no nosso canal do YouTube, nos siga no Instagram e no Twitter e, o mais importante de tudo, não deixe de rezar por nós! Feller Contabilidade do nosso amigo Diácono Vital. A Feller Contabilidade fica na rua Aldírio Garcia número 479. Nesta, você pode confiar. Atendimento de segunda a sexta-feira das oito ao meio-dia e das treze e trinta às dezessete e trinta. Telefone 3346 2333 fellercontabilidade arroba matrix.com.br em frente à Secretaria da Paróquia São Cristóvão de Itajaí, Santa Catarina. Feller Contabilidade, a sua empresa nas mãos certas. Chegou a hora de mergulharmos nas fontes franciscanas. Nada te perturbe. Fontes Franciscanas Filho, não te deixes perturbar por nenhuma tentação. Disse São Francisco de Assis ao frade das fontes franciscanas que nós estudamos no dia de hoje para prepararmos este programa e quer dizer também a cada um de nós. Já dizia a Santa Teresa d'Ávila Acredito que andamos preocupados demais quando deveríamos apenas viver na simplicidade e fugindo da vanglória. Os primeiros frases caminhavam pelos campos cantando Pai Nosso pois não tinham preocupações terrenas. Nos narra Tomás de Celano As pessoas complicam tanto as coisas veem as coisas erradas não são capazes de fazer nada para ajudar. Para melhorar só sabem criticar e reclamar e se esquivar. Tem gente que acha que ser franciscano na época de São Francisco de Assis era um mar de rosas também. Um sonho encantado. Que não havia discussões entre os frades que não haviam diferenças disputas que eles viviam aqui como se já estivessem no céu. Mas não. Lógico que não. É claro que havia problemas claro que havia dificuldades imagina uma ordem penitente e mendicante imagina se não ia ter dificuldades e também vontades discussões imagina. E assim também nós hoje enfrentamos muitos problemas em nossas fraternidades também assim em todos os lugares nas nossas famílias trabalho enfim porque lidar com pessoas não é fácil e cada um tem a sua cruz cada um sabe onde dói sabe onde aperta o sapato é muito fácil criticar muito mesmo. É Carol é verdade eu acho que aí está o ponto chave dessa reflexão sabe porque agora há pouco a Jéssica falava que as pessoas complicam muito as coisas que veem as coisas erradas mas não são capazes de fazer nada para ajudar só sabem criticar reclamar e se esquivar ou seja se esquivar é tirar o corpo fora como a gente costuma dizer então gostaria de dirigir essa palavra principalmente para os nossos irmãos mais tradicionais que buscam a missa tridentina que buscam viver a modéstia as moças que buscam usar o véu na santa missa e que vão para para a igreja vão na sua paróquia na sua comunidade lá não tem não tem missa tridentina lá de repente o padre é da RCC ou de repente o padre é da TL e passa a missa inteira roendo as unhas né passa nervoso a missa inteirinha ao invés de você se concentrar no grande mistério que é a Eucaristia e se entregar totalmente àquele mistério de corpo de alma verdadeiramente porque você vai receber o corpo e o sangue a alma e a divindade de nosso senhor você fica ali só reparando nas coisas erradas porque o ministério de música tem bateria tem teclado tem contrabaixo tem guitarra porque tem não sei o que porque o padre não está lendo o que está no missal está improvisando porque aquela velinha ali do lado puxou palmas e agora todo mundo está batendo palmas quer dizer você vai lá com esse espírito de reclamão né com espírito de reclamar de criticar mas não faz nada para ajudar não faz nada para melhorar e se alguém vem pedir ajuda você ainda tira o corpo fora uma coisa que é muito interessante que aconteceu com os cooperadores da verdade que eu podia colocar aqui até como um testemunho é que nós estamos há muito tempo tentando buscar a missa tridentina aqui para a nossa arquidiocese sem sucesso já conversamos algumas vezes com o nosso arcebispo sem sucesso eu não estou dizendo aqui que ele é contra a missa tridentina ou que ele nos tratou mal longe disso sempre fomos muito bem tratados sempre tivemos conversas muito boas com o arcebispo nesse sentido e que segundo ele as coisas tem que ser pensadas com calma e ele não está errado não ele está com a razão é nós que temos essa pressa e nisso vai ficando para amanhã vai ficando para o mês que vem vai ficando para o ano que vem e nós para não ficarmos só esperando resolvemos montar o coral o coral que é um coral litúrgico onde nós cantamos gregoriano latim na missa nova não tem missa tridentina vamos cantar na missa nova e aí nós cantamos uma vez por mês sempre no primeiro domingo do mês aqui em Itajaí aqui na nossa cidade de Itajaí aqui na na paróquia da matriz mas na na igreja da imaculada conceição e recebemos do nosso paroco o Padre Sérgio essa essa graça assim né de ser tão bem acolhido recebemos da comunidade também a graça de ser tão bem acolhidos porque embora não seja isso que nós queremos recebemos muitos elogios né mas assim uma palavra do Padre Sérgio de incentivo de dizer que nós estamos fazendo alguma coisa porque ele está cansado de ver jovens que querem ser tradicionais querem mas não fazem nada cruzam os braços e não fazem nada para ajudar só ficam ali reclamando murmurando 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 né lidar com pessoas não é fácil disse agora Maria Carolina eu sei muito bem disso porque sou professor de sala de aula a Jéssica trabalha em livraria em Sebo deve atender tantas pessoas diferentes que vem com tantas ideias diferentes a Maria Carolina síndica do nosso prédio aqui são 80 apartamentos 80 famílias né que só sabem criticar que só sabem reclamar não é fácil lidar com pessoas em sala de aula os alunos parece que já vem programados né já vem programados por uma ideologia marxista parece que desde a creche desde os 3 anos de idade quando entraram para a creche alguns até mais cedo do que isso já foram engolindo o veneno do marxismo do feminismo da ideologia de gênero e etc etc e quando você entra numa sala de nono ano que os alunos tem 15 anos de idade eles não querem ouvir falar de Deus eles não querem ouvir falar de você ser um bom cidadão de você fazer o bem moral e virtude da virtude das virtudes não existe virtudes nas escolas né não existe virtudes você tenta passar e você é o ridículo você é o palhaço mas por que professor que eu vou trabalhar de segunda a sexta ou de segunda a sábado em horário comercial para ganhar um salário mínimo se eu posso traficar e vou ganhar muito mais do que isso essa é a realidade que eu enfrento na sala de aula e sei que você amigo ouvinte que está aí nos acompanhando hoje também enfrenta realidades semelhantes ou diversas mas que você também sai todos os dias como a gente diz matar um leão por dia trabalhando com pessoas e sabendo que é difícil olha o cenário político conseguimos eleger o capitão Jair Messias Bolsonaro graças a Deus mas olha quantas críticas que o governo dele está enfrentando nos primeiros 30 dias de governo nem isso ainda nem isso né gente eu digo 30 dias porque eu não sei que dia que vai esse programa ao ar e é muito fácil a pessoa apontar o dedo pro outro né é muito fácil e assim você já se perguntou né ah você quer ir na missa nova usar o véu ser tradicional e tal mas você já se ofereceu pra fazer uma leitura né diz que as pessoas vão lá fazer leitura pra se aparecer ou vão lá com pouca roupa ou não sei o que e tal mas né você já fez alguma coisa já se engajou em alguma pastoral já rezou um terço pelo sacerdote hoje rezou o terço pelo seu sacerdote todos os dias já foi levar um prato de sopa pra um irmão de rua então a pessoa precisa fazer a sua parte também né é difícil então se em todos os campos da sociedade né é difícil lidar com pessoas na igreja também é é na igreja também é e é hoje e era há oitocentos anos atrás quando São Francisco iniciou a sua ordem que aliás ele nem queria fundar ordem coisa nenhuma ele queria viver um estilo de vida até bem parecido com o que nós vimos do papa na leitura do santo de hoje meio que ermitão se isolando né santantão tipo santantão exato ele vai para a portiúncula que é aquela pequena porção de terra fora dos muros de Assis e lá ele vai ficar sozinho isolado só que os outros começam a chegar começam a aparecer e Francisco diz Deus me deu irmãos e quando ele vê ele tem uma ordem e aí começam são pessoas diferentes tem pensamentos diferentes começam a ter disputas começam a ter intrigas e ainda hoje nós encontramos esse tipo de problema nos nossos grupos né no nosso coral né um pensa de um jeito outro pensa de outro dentro das pastorais na igreja sempre vai ter dificuldades não é Maria Carolina? é e assim né muito fácil até voltando um pouquinho para a ordem franciscana secular né a ordem franciscana secular ela se reúne uma vez por mês tá mas assim lá mesmo é muito fácil e existem pessoas né que dizem então que os irmãos são frios que não sabem viver em fraternidade em comunhão que eles só se reúnem uma vez por mês ali por obrigação né e em tantos anos de ordem franciscana secular não dão não dão uma única sugestão né não fazem nada para integrar não fazem nada para melhorar nada talvez em um outro momento uma outra oportunidade a gente até grave um programa mais aprofundado sobre esse tema da ordem franciscana secular até para que as pessoas consigam entender por que nós paramos de participar dos encontros né já faz aí um bom tempo que Maria Carolina e eu que somos professos na ordem franciscana secular não participamos mais mas tem pessoas né que ficam de braços cruzados mesmo esperando que tudo venha do céu nosso seráfico pai Francisco de Assis disse certa vez melhor nos convertermos irmãos pois até agora não fizemos nada se até agora não fizemos nada se até agora não vivemos o carisma que professamos vamos começar não é tarde é a hora de arregaçar as mangas de colocar a mão na massa de fazer acontecer críticas sempre existirão é verdade críticas sempre existirão posso dar um testemunho sim fica à vontade então na relação dessa questão de missa tridentina missa nova véu todas essas coisas a liturgia tudo é algo muito bonito né sim e hoje você vê que a tradição vai se resgatando só que aí tem um mal porque as pessoas não conseguem entender que nem tudo dá pra ter tem coisas que virão com o tempo e realmente elas ficam bravas porque nada acontece como é só que eles não entendem que às vezes o padre não tem um discernimento porque o seminário foi ruim exato e aí são várias coisas que acontecem tipo nunca deu um livro pra um padre um livro bom pra ele conhecer a liturgia e se converter ou outras coisas conversar com ele eu mesma e coisas simples até como rezar um texto pela conversão dele né rezar por ele isso fazer uma novena oferecer fazer penitência lá na diocese onde eu moro que é o Foz do Iguaçu teve uma amiga minha que ela fez penitência por um ano por um padre só que não deu tempo dele se converter ele morreu oito meses faltando quatro quatro meses pra finalizar a penitência ele faleceu então assim eu vi muito um gesto muito bonito da parte dela e falei também vou começar a fazer né é algo muito bonito então tipo assim quando eu comecei a tradição aí eu via tradição missa nova o que é certo o que é errado não aí eu só fiquei parte da tradição e deixando não compreendendo tendo outra visão das outras coisas mas passou o tempo hoje três anos eu vejo que hoje eu vou na missa nova por Jesus por Jesus eu tô lá por causa de Jesus eucarístico o que tá por fora eu tento não ficar ligada porque não adianta eu só vou me estressar e pecar né eu vou acabar pecando o padre pode ser até um safado sem vergonha mas ele tá consagrando e ali tem Jesus presente vivo verdadeiro né mas é assim vamos voltar lá pro início então da nossa reflexão tem tudo isso tem todas essas coisas que acontecem tudo isso que nós colocamos tudo isso que a Jéssica colocou mas a frase pra nós refletimos é aquela que São Francisco disse pro Frade filho não te deixes perturbar quando tentamos fazer algo que leve a unidade a vida fraterna dentro da igreja vai ter sempre alguém pra dizer que agora é tarde demais e não é não vamos orar pela igreja vamos orar pela ordem franciscana secular e eu não estou falando aqui apenas das fraternidades locais mas da ordem franciscana secular do mundo inteiro mas lembramos sempre lembrando sempre o que disse o apóstolo Tiago a fé sem obras é morta vamos orar vamos pedir discernimento ao Espírito Santo vamos entrar em nossas fraternidades nossos grupos os nossos apostolados nas nossas comunidades vamos entregar tudo nas mãos de Nossa Senhora ou melhor vamos consagrar tudo a nossa vida à Virgem Maria mas vamos fazer a nossa parte Deus não quer fazer tudo por nós Ele quer precisar de nós temos que fazer a nossa parte temos que dizer o nosso sim não podemos existir não podemos abandonar vamos elencar nossas prioridades e que a vida em fraternidade seja realmente como uma família em que não fiquemos restritos a apenas um encontro mensal mas sim possamos conviver como irmãos que somos em Cristo e em Francisco de Assis que assim seja Amém livraria católica auxílio dos cristãos artigos religiosos a livraria auxílio dos cristãos fica na praça governador Irineu Bornhausen centro de Itajaí no estacionamento da igreja matriz do santíssimo sacramento calendários bíblias livros artigos litúrgicos camisetas cartões presépios crucifixos imagens sacra livraria auxílio dos cristãos 21 anos de tradição e se você também gostaria de anunciar a sua empresa no programa cooperadores da verdade entre em contato conosco e ajude-nos a evangelizar o nosso e-mail é contato arroba cooperadores da verdade ponto com ou também pelo whatsapp ddd47 e o nosso número é 99718 3296 nós levamos a sua empresa para 15 rádios você gostaria de ajudar este apostolado a crescer e levar a palavra de Deus a mais famílias como a sua faça sua doação de qualquer valor por depósito ou transferência bancária você pode também contribuir com a nossa vaquinha ou se tornar um sócio do clube do ouvinte dos cooperadores da verdade através do apoia.se todas essas informações você encontra em nosso site cooperadoresdaverdade.com não fique de fora dessa seja um sócio evangelizador e ajude-nos com qualquer valor por mais insignificante que possa parecer vai ajudar e muito a manter este apostolado e no quadro mais treteiro do nosso programa vamos falar sobre os malabarismos do matrimônio católico os amigos e os inimigos do amor conjugal o amor conjugal é como uma flor que requer uma série de cuidados adubo água luz poda atenção diária deixá-lo de lado descuidando de suas necessidades mais fundamentais seria como enfiar uma planta dentro do armário onde certamente ela morreria ou uma garrafa de cerveja dentro do guarda-roupa que pode explodir e molhar todas as roupas né Isaac Miranda não façam isso vai dar prejuízo se é uma cerveja artesanal é um organismo vivo ele continua fermentando na garrafa dentro do guarda-roupa é muito quente gente então não coloque a cerveja artesanal dentro do guarda-roupa que explode vai sobrar pra alguém limpar é exatamente agora é importante sim a atenção diária no casamento claro nós sabemos que é importante a atenção diária mas como se dá essa atenção diária não é mesmo a atenção diária não é ficar de o tempo todo meu amor ai que linda que você é maravilhosa o tempo todo o tempo todo que isso é muita amelação né isso é muita amelação então você quer acabar você quer acabar com o romantismo do namoro case case que acabo romantismo na hora é isso não fui eu que falei não foi o padre Paulo Ricardo de Azevedo Júnior ele falou isso essa semana no curso que a gente está fazendo case a atenção diária é importante você está conversando com a sua esposa e ela está lá no whatsapp ela está no whatsapp com todo mundo com não sei quantos grupos e você nem tem certeza se ela ouviu aquilo que você falou é porque está faltando a atenção diária né então quando a sua esposa vai falar alguma coisa para você que você chegou cansado do trabalho você está estressado porque alguma coisa deu errado lá na empresa etc para respira e dá atenção para ela escuta conversa isso é a atenção isso é a água é o adubo é a luz que essa plantinha precisa para poder crescer né agora o romantismo esqueça tá é mas o que pode tornar assim mais vivo o amor entre os esposos que papel pode ter a graça a vida de oração e de piedade na vida matrimonial Raiman é vamos lá amigo ouvinte o casamento assim como nasce do amor alimenta-se continuamente de amor e a gente precisa entender o que é amor né amor é escolha eu escolho te amar para o resto da minha vida não é porque eu olhei você foi amor à primeira vista eu fiquei apaixonado porque quem está apaixonado não é amor tá tá apaixonado vai tomar um banho frio né vai rezar um texto de joelho vai criar vergonha nessa cara porque paixão não é amor tá agora o amor é uma opção de vida você escolhe é amor é escolha né lógico você escolhe quem você quer amar até outro dia nós brincamos aqui com o nosso filho né porque ele falou que estava gostando de uma menininha lá na escola e aí eu perguntei para ele mas ela é católica ele disse não sei pai então pronto esquece esquece porque como é que você vai gostar de alguém se você nem sabe se é católica né primeiro você tem que saber se é católica se vai à missa se já fez a primeira comunhão se confessa se comunga ah tá então tudo bem então agora eu posso começar a gostar dela não é verdade mas aí nós temos que entender que a razão né fundamental tá aí né porque não é só conveniente mas importantíssimo que nós conheçamos que existem os amigos e os inimigos do amor conjugal aqui como em outros âmbitos da vida humana o amor pode ser comparado a um organismo vivo a uma cerveja né viva dotado de sua dinâmica e necessidades próprias assemelha para usar uma imagem expressiva embora um pouco desgastada pelo uso a uma flor como a Carol já falou né que requer uma série de cuidados fazer pouco caso do amor na vida matrimonial seria em outras palavras o equivalente a trancafiar uma planta no armário como a Carol bem deixou ilustrado ela fatalmente morreria sufocada sem alimento emurchecida seria ainda grande ingenuidade crer que basta uma certidão de casamento expedida com outras tantas formalidades a tornar mais vivos e estreitos os laços entre marido e mulher o princípio vital do matrimônio nunca é demais insistir é um amor chamado a crescer até sua idade madura vamos começar falando dos amigos do amor conjugal pois bem se o amor conjugal é uma realidade viva e orgânica é natural que haja coisas que lhe convenham e promovam e outras que ameacem destruam portanto definamos os amigos do amor conjugal como aqueles fatores que os alimentam e fortalecem muito bem e eu gostaria de fazer um parênteses aqui né pra todas as mulheres que escutam este podcast que não são poucas né são muitas mulheres mas é e isso é um tema assim que há um tempo já vem sido falado bastante bastante em várias páginas né de facebook de instagram e tal no sentido assim da esposa né que tem a graça de ser dona de casa né como eu tenho graças a deus sou dona de casa mas que vivem como dona de casa escondida dentro de casa mas andando com aquelas roupas furadas né aquelas coisas assim toda relaxada de qualquer jeito porque está dentro de casa né então isso também é uma é uma forma né do de alimentar o amor de alimentar né essa essa relação mas é uma forma contrária né se ela anda relaxada dentro de casa isso 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 seria um inimigo do amor conjugal né exatamente se vestir se produzir pro marido é um amigo né isso isso desculpa eu não me fiz entender mas exatamente né a mulher que se que está em casa mas que se arruma né que se cuida ela justamente é é esse amigo né do amor conjugal digamos assim né mas não é o primeiro né qual é o primeiro Carol o primeiro desses amigos é o próprio Deus né Raiman exato é Deus que está à frente que está o tempo todo com a sua graça sacramental né Deus é amigo sim né é amigo em sentido forte porque Deus é o principal interessado em que a família humana saída de suas mãos santíssimas né se desenvolva e cumpra o fim para o qual ela foi pensada olha é muito fácil você olhar para sua esposa e dizer eu te amo mas eu te amo por quê tudo tem que ter um porquê nessa vida tudo tem que ter um motivo né então quando você diz eu te amo pode pensar o resto da frase porque Deus me amou primeiro né então Deus se não estiver presente nesse matrimônio nada vai para frente nada vai dar certo né é como se você tem lá a plantinha você aduba você rega você coloca a luz de repente você joga ela no fogo você jogou ela no fogo é porque você tirou Deus dessa plantinha né você está acabando com o amor matrimonial porque você tirou a presença de Deus é de fato Raiman Deus nos criou para o amor né e apesar do pecado original que nos inclina né as potências de direção ao egoísmo né a tudo que é de ruim mesmo na natureza humana né apesar disso nós encontramos na sua graça divina a força suficiente para este ato sublime que é amar olha que coisa bonita isso então se eu sou capaz de amar é porque eu encontro na graça divina essa condição né e o que é amar né como diz santa teresinha se não dar tudo e dar-se a si mesmo ao amado não é um dar algo né mas dar tudo sem reservas né e tampouco é dar coisas né mas dar a si mesmo o próprio ser daí obviamente que a única pessoa digna de tão grande entrega não é a outra senão deus mesmo de fato quem mais do que ele teria direito a receber tudo o que temos e somos seria absurdo e a prova de um amor doentio entregar-se de tal modo a uma simples criatura e por isso que para amá-lo assim precisamos antes de tudo da graça e em segundo lugar de uma escola em que aprendemos a fazê-lo é amigo ouvinte isso aí a função e importância do sacramento do matrimônio a graça nele conferida aos noivos que tem a partir de então a garantia de que não lhes há de faltar o auxílio espiritual necessário para o cumprimento de seus deveres conjugais está como que ajustada para transformar-lhes o coração conformando-o no dia a dia do lar ao coração sacratíssimo de nosso senhor do qual o pai recebeu todo o amor toda a ternura todo o afeto filial que lhe é devido ao estabelecer entre homem e mulher um vínculo perpétuo de felicidade Cristo lhes dá ainda o título o direito de exigirem a graça para amar perseverar e vencer o egoísmo as tentações as fraquezas a que todos estamos sujeitos então sem o sacramento do matrimônio a coisa não dá certo gente quantas pessoas que nós encontramos nos dias de hoje que não dão mais a devida importância ao sacramento do matrimônio ah vocês casaram é a gente foi morar junto juntamos as escovas de dente ah não vamos fazer uma experiência vamos morar junto por um tempo se der certo a gente casa bom aí não vai dar certo mesmo aí que não vai dar certo mesmo porque você está começando um projeto sem Deus como é que você vai construir uma casa sem uma base sólida a casa vai ruir você quer construir a casa sobre areia não você tem que construir sobre a rocha quem é a rocha é o próprio Deus então muitas e muitas pessoas que nós conhecemos que dizem que vão fazer um teste uma experiência para ver se vai dar certo e quando viu já passou 30 anos 40 anos e ainda não receberam o sacramento do matrimônio casamento não é test drive né exatamente verdade mas assim para viver na prática de forma bem concreta as maravilhas da graça sacramental os esposos precisam como não podia deixar de ser né de um verdadeiro espírito de fé sem a fé torna-se impossível ver a Cristo na pessoa do cônjuge e reconhecer que foi ele quem estabeleceu o elo que une o casal né se eu lá na igreja aos pés do altar prometi a Deus né ser fiel ao Raimann e amá-lo e respeitá-lo e aturá-lo todos os dias que não é fácil né que não é fácil né mas que é a coisa mais maravilhosa da minha vida que mais dá sentido a minha vida né se eu prometi tudo foi pra quem que eu prometi foi pro próprio Cristo né então se eu faço tudo isso é por amor ao Cristo mas como que eu vou enxergar Cristo no Raimann se eu não tenho fé né aí é que tá é pela fé que Deus nos permite enxergar no outro né a despeito claro das suas imperfeições manias e chatices do Raimann a presença misteriosa e amorosa de Jesus e como que uma mulher pode entender o mistério de se submeter ao seu marido se ela não tiver fé fé a ponto de ver que aquele seu marido ele também a ama como Cristo amou a igreja que ele dá a vida por ela e pelos filhos como Cristo deu a vida na cruz se ela não tiver fé ela nunca vai conseguir compreender isso e essa fé né é claro que ela também não surge da noite pro dia ah e deixa eu contar uma coisa né que nesse caso assim de falando de imperfeições de manias e tal você sabe Jéssica que pra casar a gente faz uma entrevista com o padre né então a gente vai tem que se confessar e tal faz o curso de noivos aí tem uma entrevista com o padre aí a gente chegou lá pra entrevista com o padre e o padre Afonso e aí o padre disse pra gente assim pois é mas vocês sabem que com o tempo vão aparecer os defeitos né das pessoas e tal e tal e aí ele falou mais um pouco é porque os defeitos vão aparecer muitos defeitos mas eu sei que ele falou tanto dos defeitos eu falei padre eu já conheço ela há 20 anos padre já conheço todos os defeitos mas não vão aparecer outros defeitos o Ano falou isso pra ele não eu conheço a Carol há muitos anos padre não mas vão aparecer muitos defeitos aí o Raimann saiu esse line e a gente vem brincando pô o padre queria fazer a gente desistir né porque falou tanto de imperfeições tanto de defeitos é pra ver se vocês realmente queriam casar é verdade e apareceram apareceram outros defeitos também claro mas a graça a graça é da gente conseguir conviver com isso lógico e assim pra gente ter essa fé que faz a gente enxergar o além né porque é aquela história quando diz que ah eu tô limpando a minha casa aquela mulher que acha que é dona de casa só pra limpar a casa é muito pequeno é uma visão muito restrita né do que ela realmente tá fazendo né então ela não tem assim a fé pra enxergar até a transcendência daquilo né de tá preparando a casa de ver a casa como um sacrário mesmo exato exato e essa transcendência está também para nós homens que saímos todos os dias de casa para ir ao trabalho que temos que engolir tantos sapos né e dizer sim para o patrão quando você tava com vontade de dizer não ou coisa pior né enfim porque a gente faz é tudo uma entrega né tudo isso que a gente faz é por Deus porque gente se não fosse Deus no matrimônio não dava pra aguentar não dá como é que você vai conviver com uma pessoa dormir na mesma cama né com uma pessoa que é totalmente diferente de você que teve uma outra criação com outro pai com outra mãe com outra educação é tudo diferente né mas é porque realmente Deus está operando ali pela graça sacramental é complicado né esses dias eu dei uma cotovelada no Raimann sabe na cama dormindo né eu me virei e dei uma cotovelada mas eu já fiz isso muitas vezes né Raimann muitas vezes e é como ele disse se não for por Deus né ele já tinha sei lá mandado embora ou sei lá brigado comigo mas é justamente essa fé que a gente precisa ter amigo ouvinte essa fé que a gente precisa cultivar né e é claro exige também muita humildade da pessoa né porque é só com um coração humilde que nós nos dispomos a servir o Senhor presente nos nossos irmãos fidelidade a graça sacramental espírito de fé e humildade esses são os alicerces sobre ele será o preciso erguer o primeiro andar o que é a vida de oração não só pessoal e privada mas também em família prática recomendada e vivamente incentivada pela igreja a resta diária do santo terço num horário determinado e diante de uma imagem piedosa por exemplo é um costume mais do que salutar o que todo casal jovem ou idoso deveria habituar-se tão salutar aliás que a autoridade eclesiástica concede indulgência plenária lucrável a cada dia as famílias que o recitarem juntas é um tesouro que a madre igreja abre diariamente a seus filhos e do qual tão poucos absolvidos muitas vezes pelas ninharias da televisão fazem escasso ou nenhum proveito em um lar alimentado de piedade e aquecido de modo especial pela presença constante da Virgem Maria nascerá cedo ou tarde aquela pressa esperançosa de amar mais e mais intensamente a nosso senhor cujo coração tem de ser o centro da casa em cujos interesses se devem inspirar os projetos domésticos de cuja bondade e misericórdia enfim tem sempre de estar afiados os que por amor a ele querem reproduzir em seus lares as virtudes da Sagrada Família de Nazaré onde o maior se fazia menor o chefe servo de todos e o único cuidado a caridade e quanto aos inimigos do amor conjugal Raiman então vou passar essa bola pra Carol fala aí Carol o amor conjugal assim como ele pode crescer e amadurecer o que a gente está falando esse tempo todo ele pode também esfriar e até mesmo desaparecer se o casal não tomar a peito a grande decisão a grande missão de alimentá-lo continuamente sabendo que o amor é uma decisão sabendo que o amor é uma escolha tendo isso assim muito claramente com a razão mesmo com a razão a gente escolhe uma pessoa pra estar do nosso lado não porque dá aquele friozinho na barriga não porque a paixão como o Raiman falou mas a gente tem que ter isso em mente os afetos desordenados ou indevidos como o egoísmo imaturidade a obsessão com o trabalho o apego a uma vida social esparramada e alheia aos cuidados da casa tudo isso contribui ao seu modo pra corroer pouco a pouco a relação de amor e comunhão entre os esposos e o primeiro problema amigo ouvinte que passa muitas vezes despercebido consiste nos chamados afetos indevidos ou desordenados é preciso lembrar que o matrimônio é um pacto uma aliança em virtude da qual homem e mulher tornam-se uma só carne razão porque devem se amar mutuamente mais do que amam a seus pais e inclusive a seus filhos trata-se de uma exigência da caridade cristã que na ordem das relações pessoais manda nos amar em primeiro lugar a nós mesmo e portanto a quem se uniu a nós em uma só carne os esposos com efeito constituem como que uma única pessoa moral é por isso as esposas e mães tem de lutar contra a tendência desordenada e nociva ao amor conjugal a apegar-se excessivamente aos filhos a ponto de amá-los mais do que é o próprio marido os esposos e pais por sua vez tem o grave dever de por sempre mulher e filhos em primeiro lugar acima da carreira e de projetos profissionais o trabalho que tanto enobrece o homem deve estar sempre sujeito aos interesses e necessidades da família e não o contrário o segundo problema reside no espírito mundano que nos leva a preferir o barulho de uma vida social demasiado esparramada à tranquilidade e ao aconchego do lar não se trata obviamente de enclausurar-se em casa e fechar a cara aos estranhos da família mas de reservar sempre as melhores energias e disposições a quem mais precisa de nós e da nossa atenção que é o nosso cônjuge o terceiro problema bem mais grave do que os anteriores é o egoísmo o egoísta é aquele que embora casado não chega a romper a bolha dos seus interesses e preocupações pessoais é alguém por assim dizer que não saiu ainda daquele ensimesmamento típico da criança para quem o mundo começa no dia do seu aniversário é próprio do egoísta por exemplo persistir em certos hábitos alimentados durante a época de solteiro que com o tempo vão tomando corpo até tornar insuportável a vida familiar a força dissolvente destes costumes torna-se mais clara quando o egoísta é não o homem ou a mulher mas o próprio casal cada um fica no seu canto metido por horas a fio lá em seus assuntos jogos seriados celular computador os dois embora vivam juntos sob o mesmo teto não vivem contudo unidos como família não há ali convívio e nem comunhão é necessário que os cônjugos não apenas dediquem tempo um ao outro mas que aprendam a renunciar aos momentos que poderiam sem injustiça dedicar-se a si mesmo para entregar-se ao cuidado do outro trocas de carinho manifestações de afeto conversas sobre os acontecimentos do dia tudo isso simples e até banal contribui para estretar os laços afetivos entre os esposos e torná-los assim amigos íntimos e disponíveis disto não decorre não é preciso ressaltá-lo que marido e mulher tenham de estar a toda hora colados um no outro não tem que estar toda hora colado um no outro nem raiva isso nem toda hora se declarando dizendo ah estou lucamente apaixonado por você é saudável e natural que eles desfrutem de um tempo só para si sobretudo quando se trata da vida espiritual e de modo particular da vida de oração que requer estar sozinho com Deus nestes temas como em tudo ou mais o importante é evitar os excessos um último problema para nós encerrarmos que convém ter em mente diz respeito às relações sexuais já vimos em outros programas que o exercício da sexualidade quando em conformidade com a ordem natural e a vontade divina é algo bom e santo eis porque a intimidade do casal deve estar permeada de um respeito casto e limpo próprio dos filhos de Deus que evite aquelas desordens a que todos infelizmente nos encontramos sujeitos pequenas taras palavras indecorosas e vulgares um trato agressivo licencioso que objetifica o outro nada disso deve ter entrada ao quarto do casal a cujo leito se for santo e lugar de expressão de um amor autêntico e ordenado hão de assistir os próprios anjos e o crédito deste texto que serviu de base para nossa reflexão mais uma vez nós batemos palmas para ele é do site PadrePauloRicardo.org e chegamos a hora mais refrescante aqui do programa Cooperadores da Verdade porque bebê não é pecado gente catolicismo e cerveja e a cerveja de hoje é uma roleta russa Easy IPA nosso elefante lúpulo maníaco traz uma poderosa carga de lúpulos e transmite a sensação contagiante que é beber a Easy IPA da roleta russa uma cerveja com alta drinkability amargor médio e baixo teor alcoólico uma versão mais leve das cervejas extremas da família roleta russa aromática saborosa e feita para beber entre amigos para celebrar a vida saia da rotina gire a tampa e busque por novos sabores desperte a revolução cervejeira que está adormecida dentro de você desafie-se e não tenha medo o lúpulo vicia e te proporciona incríveis experiências então a cervejaria é a roleta russa de Campo Bom no Rio Grande do Sul o estilo é uma Easy IPA está disponível em long neck de 330 ml a coloração dela é amarela temperatura ideal para consumo entre 5 e 7 graus tem um amargor moderado uma aparência turva com aromas de notas frutadas cítricas e floral e o copo sugerido para consumo é o pinte o teor alcoólico como já foi dito bem baixinho 4,8% o estilo americano de coloração amarelo claro espuma branca de boa formação e persistência o aroma e sabor cítrico que remetem às frutas tropicais e amarelas como maracujá e mamão e papaya corpo leve boa carbonatação alta drincabilidade o amargor é moderado se equilibra com a carga de aroma e sabor que se sobressai nessa cerveja no retro gosto perdura as notas cítricas e refrescância proporcionada harmoniza com o churrasco racambole de carne e torta de limão adjuntor o nostrum in nomini domini qui feci celum et terra dominus voviscom et com o espírito tu oremos benedici domini criatura in istan servician con ex adepti frumente do cede dignastor es ut siti remedium salutare humano generi et presta per invocazione in nominis tui sancti ut quinquiqui ex ebe bilitin sanitatin corpus et animatu telam percipiante per cristum dominum nostrum amém bonita leve cheirosa cheiro de maracujá uma cor bem amarela bem diferente vamos provar amargor moderado né a espuma praticamente já sumiu o amargor no retrogosto desaparece completamente o amargor é só no início dela né o retrogosto é bem suave mesmo não fica amargo na boca né tem uma boa brincabilidade ela desce bem e a jessica que não gosta de cerveja o que pode dizer pra nós sobre essa cerveja gostei gostei do cheiro boa né muito gostosa todas as cervejas que são assim dessa família IPA são assim bem cheirosas bem luculadas as minhas favoritas então um brinde catolicismo e cerveja conta com o apoio da Beer House Cervejas Especiais empório especializado em cervejas nacionais e importadas com agradável espaço para degustação e inúmeras opções para presentes produtos para harmonização copos taças kits e cestas e é claro muita cerveja aberto ao público de segunda a sexta das 15 às 23 horas e aos sábados das 10 às 22 horas a nossa missão é trazer o universo cervejeiro cada vez mais próximo dos apreciadores dessa bebida inigualável a Beer House está situada a Avenida Coronel Marcos Konder número 950 Sala Terra Centro Itajaí Santa Catarina Beer House mkt arroba gmail ponto com fone 3045 5821 Beer House a Primeira Casa Cervejeira de Itajaí e rezemos a Virgem que nos proteja nos guie e cuide do nosso apostolado Salve Regina Mater Misericórdia Vita Dulce Dois Pes Nostra Salve Até clamamos Jesus Filie Eve Até suspiramos de mentes at frentes e na clacrimar um vale Ea ergo Orvocata Nostra Ilus Tuos Misericórdia E chegamos ao fim de mais um programa Cooperadores da Verdade Venha você também nem que seja lá de Foz do Iguaçu ser um terrorista hein ou muambeira Colabore com esse apostolado fazendo a sua doação pra que nós possamos adquirir equipamentos melhores pagar a conta da internet e mandar esse programa no ar Contamos com a sua generosidade e também com a sua oração Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast Ajude a divulgar compartilhando nas redes sociais É isso aí meus amigos Muito obrigada você que nos acompanhou até agora Obrigada Jéssica Nada Pela visita Pela participação Ilustre aqui Salve a Maria Imaculada Um grande abraço a todos Tchau gente Fique com Deus Com nossa mãe Amém Espero que esse podcast possa ajudar a ser ilustre para todos Ainda fiquei com uma dúvida Você já desceu as cataratas no barril ou não? No barril? Não Mas já de macuco Ah de macuco A gente também foi A gente também foi Fabuloso né Muito bom Uma propaganda grátis aí para o macuco Obrigado Carol Obrigado Jéssica Animou bastante a nossa noite aqui Obrigado queridos ouvintes O casamento pode não ser um mar de rosas gente mas a melhor coisa que já aconteceu na minha vida Rezem por nós Deus abençoe a todos Paz e bem Você ouviu Cooperadores da Verdade com Rodrigo e Maria Carolina Raimann Apologética Católica pela hermenêutica da continuidade Ainda não ser Amém.